Gigi, say hi to the vlog Oi pro vlog, João Oi, Giovana, como tá toda humilhada Oi pro vlog, João Dá um oi pro vlog Oi, vlog Oi, vlog Chegamos A rodo Chegamos Vlog El cabrón A gente precisa ir na faculdade Hoje só pra mostrar um trabalho Eu não quero falar agora Oi, você Bom dia, gente A gente tem Depressão Hoje a gente tem Pra faculdade pra entregar um trabalho só E é só fazer assim Professor, ó Tchau Então estamos indo Dois segundos E depois estaremos voltando para dormir Vamos nos indo Mostrar pra professora Ó, esse é o look do dia Deixa eu ir combinando, né? Let's go to the faculdade Dá um oi, Su Oiê, tudo bem? Ai, gente, ela é muito querida Pra gente não ter mais aula com você? Não sei Vamos ver Veremos, veremos Terceiro semestre ainda Expectativas Beijo pro, vai lá na banca Beijo Boa tarde Obrigada Chegou, era umas Nove Oito e meia Agora são, tipo, nove horas A gente já tá indo embora Apresentamos Mandamos muito bem Acabou quarta-feira pra gente Gente, minha amiga Giovana Tá aqui em São Paulo Porque ela vai conhecer a FAP, né? Vendo a FAP aberta, né? Giovana, fala assim Ai, Ivana FAP Ai, Ivana FAP Eu tô super ansiosa Ai, ela fez eu ir com ela Eu tava dormindo E a gente tá indo agora Vamos almoçar Num lugarzinho bem gostoso A gente foi num restaurante super chique Não tinha nada pra fazer E daí a gente veio num PS aqui, ó Mais feliz é do planeta Uuuuh, olha isso, Sandra Gente, muito foda esse estúdio Olha isso, chroma key E aqui um telão branco Aqui os bagulhos de luz Não sei o que tem Não sei o que tem E aqui é o camarim da FAP The Academy for this award And thank you to the director Al Pacino Oh, que da hora O estúdio da FAP Mano, tem outros bagulho aqui Que tipo Sabe, o produtor fica aqui E o cara fica cantando assim Ok, ok, ok Lá, lá, lá Lá, lá Uhul, FAP Olha essa menina De cabelo novo E Milena Doente E eu preciso mostrar minha modelagem Pra própria Nós vamos comer, nós vamos apresentar o trabalho, né E estudar E planificado E mil coisas Hoje o dia tá lotado É nóis Ó o meu look hoje Coloquei esses brinquinhos Gente, eu nem penteei os cílios Tá todo assim, ó Hã? Amanhã Assim Eu faço que eu pentei Amanhã A Ninho apaixonada pelo trabalho da Ninho Vai Ninho Apresenta aí Eu acredito que fui eu que ensinei Esse é meu lindo trabalho Que deu Eu fiquei três, dois e cinco anos Deu trabalho Vai Gente, a minha coleção Era sobre a princesa e ervilha E daí eu fiz botõezinhos de ervilha Não são ervilhas, de verdade, não Mas eu fiz Meu Deus, que genial Linda, parabéns, viu, meu amor? Isso é um arraso de tudo Da apresentação Ó, vamos apresentar pra turma Uma sala lotada A família Lotou aqui Pocou Pocou Rolê Então Fala mal colocada Entre alguns A gente tá estudando aqui, né, Maffé? É isso Indo embora Gente, hoje a gente apresentou o trabalho A gente foi pica Foi muito bem Apresentamos pra Ninho também Adoramos Amor Amor tudo Estudamos pra prova Acertamos tudo Acertamos tudo Dez Arrasamos, gente, é isso Bom dia, gente Sem pra faculdade Nossa Bom dia Muito louca A estrela de todos os meus outros voos Olha aí, se tá sentado com o cara Porque ele rota hoje O que é isso? Aqui branco Porra Gente, elas vão onde? Vão negra bar Vão lá Vão lá Vão lá, gente Vão Aí as meninas oferecer a semana inteira Não é verdade Minha mãe pensou que anda a Lara, gente Aí é um problema pra mim Isso aí E você não sabe da pior Ela falou assim Essa semana Por que que a Lara tá na faculdade Não sei não Eu vim no stores Vixe Da Lara Oi pro meu vlog Fala rapaziada Um bom dia pra nós Gente Me irrita Me irrita Aluna exemplar Tira 10 em tudo, né Guizão? Ah, é? Porra 10 sobre 10 mil Entregou uma pro Barminho Um negócio Ele não conseguiu pegar nenhum Que bagulho pra não entender Primeiro negócio aqui, gente O negócio tá lotado Dá oi, mileninha Dá oi, Esther Ainda do Tico Loucura, loucura, loucura Final de semestre Tá loucura Loucura, família Dá oi pro vlog Marina Maria Fernanda Yasmin tá com cara de vou comprar Marina Assustou aqui Não tem caralho Tipo, não é uma página Falta nenhum desenho O que aconteceu, Zé? Sabe o que eu acho que ele fez? Ele imprimiu o arquivo E deixou o resto lá embaixo Certeza Mas como? Essa era uma foto que tava junto com a outra Tinha mais um semestre Concluído com muito sucesso Muito sucesso? Muito sucesso Papi, te vejo daqui Um meizinho e pouco É nóis Agora vamos roletar a família Que o vlog tá só começando Gente, viemos pra casa Pegamos as malas Agora a gente vai pra casa da Yá Né, Yá? É, arruma lá o apê Arruma o apê Comeu um papazinho E fômonos E fômonos E fômonos E fômonos Mosqueteiras A gente Vai A gente Quinta-feira A gente tá em São Paulo Quinta-feira O meu aniversário Da Elamã Ontem E amanhã Tem aniversário Festa Festa E a gente tá indo pra São José dos Campos Hoje A gente volta Domingo E a gente vai mostrar pra vocês Tudo Todos os babados Da nova festa Da farofa da Yasmin Vai ter bebida pra todo mundo Vai ser Open bar Open bar Ai que sucesso Tudo A gente tá recebendo o tour Né, Yasmin? Ok Ó, gente Chegamos Na cidade da Yasmin Ó Gente Olha os casarelos Olha Que chiqueza De condomínio Oi Meu Deus Já na Vila Jacuí Não tem essas coisas E na Vila Fiore Parece que nunca viu Caso na vida Cadê? Nossa Olha o casarelo Vai pro vlog Yasmin Vai querer homem Te dar golpe da barriga Até eu tô querendo Gente Olha o closet Da bicha Olha isso Esse isopor Gente É a última moda Vocês não tão sabendo O casarelo Da Yasmin Tem tudo Que vocês imaginarem Aqui Banheiro chiquérrimo Cheiroso É aquelas casas Que não pode entrar Nem de sapato Sabe? Gente A piscina A sauna Gente Fala a verdade O casarelo Ó Tudo de bom Parece aquelas Aquelas filmagens De De corretor Vem Vai Gente Essa é a mais dó Oferta De São José dos Campos Imobiliário De São José dos Campos Vem comigo Vem Gente A área da piscina Vocês podem ver que é bem espaçoso Bem gostoso pra reunir a família Uma delícia Uma mesinha Conversava, ter papo E aí vocês vêem Que o quarto do casal É direto na piscina Ah, é quarto do casal ali? É do casal Do casal Minha mãe e meu pai Desse jeito Gente, olha como a gente é recebida Na mesa Nessa casa Pra quem falou que eu tava na pior Se você está na pior Que quer estar na melhor, hein? Boa tarde E a Yasmin que ganhou um prêmio De melhor média do ensino médio A Nerdolly agora faz moda na FAAP Mas é gente Que eu Você estuda, estuda, estuda É bom vocês decidirem logo Que você estuda, estuda, estuda Estuda E aí depois é então Que medo Meu Deus Eita bicha É pesado Papo raio Tá fluindo Hoje é chuva de balão Muito lança A família Estamos no shopping Estamos indo pra casa A gente vai tomar um banho Se arrumar E sair pro rolê A minha de fé Minha preferida Ricardinho Dá uma declaração pra Yasmin Você acabei de uacar Natália Vem cá, Natalinha Vem, Nati, Nati Ela vai interessar ela Pra quem Quem é mais legal Todos querem um pedaço de mim Fala sério Como pode uma coisa tão fofa dessa? Vai, chegou A água Vai, mas Renato Mas Renato, Renato, muito Adega Por isso não é pra você ficar horas na adega É só um idiota que tá lá naquela porra O que as pessoas fazem de pé sentada na sarjeta? É super legal É muito legal Não tem lugar pra sentar Eu tô na cadeira Não, você vai sentada na calçada? Eu vou Eu não vou Não Tem umas escadas Ai, eu tenho escada Tem banheiro? Tem Gente, eu achei que tinha uma mesa, um banco Um garçom Você quer alguma coisa, querida? Ah, tá Por isso que eu falei É porque é a adega Que porra é a adega? Amiga, a adega é uma parede Que fica com uma grade na frente O cara fica vendendo E você fica pra fora Tipo assim, na calçada Não é bar Por que as pessoas se submetem a isso? Porque é uma delícia Eu não vou mais Vai, agora você vai Que eu tô pronta Agora você vai Tô saindo, ó Muito gatas Olha ela Olha a Maria Fernanda Gente, mas ainda não há Diva! Diva, louca! E agora a gente vai colocar um som Pra pôcar o rolê Que a gente vai na adega Onde não tem nem lugar para sentar Tchau Caramba! 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 Um bandido safada Tipo uma puta feliz Novinha Estamos aqui no melhor lugar De São José Não vai se poder, mano Oi, gente Você está Num lugar calado de ouro É verdade É chata Não é que sou chata? É chata E depois que você vai no Monegra Bar Nada mais me surpreende Ela é louca! Eu tô fazendo câmera lenta Copos grandes Vai Fica pra ventar Mas eu não é novo Vai ver Meio Vai Se divertir Vocês estão na terra Vai ver Gente, vai se divertir Porque ele é uma vaca E ele fez merda E ele é um idiota E ele é um idiota Eu amo essa mulher Tá vendo como você é filantra? Tá vendo como você é filantra? Vai, gente Oi, gente Eu não tô bebendo Maria, dá um salve, Maria Olha a pequena sereia, gente Eu amo a sono, né, tio? Nossa, eu tô zero, família Eu preciso jogar um A adega tá fechando A gente vai embora daqui a pouco Bebemos focos Vai, vai, vai Mas amanhã é dia De virar cambalhota É isso Dá piruetas E vai Tchau Então vai, vai Pensei a adega De São Joves Joseph Ducanos Tinha um vidona lá, mano Um vidona de gostoso Ele tava de R$1500 lá Meu Deus Quase que eu falei pra ele assim, ó Quase que eu falei pra ele assim, ó O bagulho é louco, parça O processo é lento, parceiro Sem escândalo Me dá um beira-boa Temos voltando do rolê E vou morar no casaré Esse é o Macau José Top So joker So joker So joker Gente, chegamos no casaré Mas Fê, levando a minha calça aqui, ó Olha como tá bem na bordinha Obrigada Poxa, a gente chegou A gente chegou cedo hoje Amanhã Amanhã que é o rolê Amanhã é o rolê Amanhã é o rolê Amanhã é o rolê Amanhã é o rolê Gente, boa noite Amo vocês Chegamos em casa Agora é de dormir Que maquiagem Meio que é mal Eu não, vou tirar a maquiagem Gente, vou mostrar a nossa cama pra vocês Gente, essa é a cama da Mafê Essa é a minha E essa é da Yaya Olha a cama das minhas Boa noite Tchau, gente Tchau Mafê, cola aqui, Mafê Loucona Corre Boa noite Boa noite Até amanhã Gente, a gente tá no banheiro Porque a Yaya está dormindo Morreu E a gente tomou muito energético Não conseguiu Não conseguiu Oi, gente Bom dia A gente vai comer Ó Olha Tô com medo Olha Para de rir Foi difícil fazer Eu sofri Gente, vou ensinar vocês a fazer pão com presunto e queijo Aí você bota três ondas Olha que susto Aí você bota três ondas de novo Aí eu boto um queijo Porque eu botei dois que ficou ruim ali Boto um queijo Porque aí ele vai dar um queijo pra só um cantinho Tá ligado? Uhuuu Para comer Hoje é dia de diversidade E alguém vai entrar e falar Eu nunca falo com a corporativa sobre isso Ó Fala aí Explica pro pessoal Eu comprei um... Esse blog pra Yaya Só que chegou hoje Entendeu? Então eu não me planejei pra embrulhar bonitinho E tal, tal, tal Aí eu vou esconder isso aqui no quarto dela E aí a noite Ou amanhã ela vai ver Entendeu? Vai te surpreender Mano, ela vai maquiar agora pro aniversário Deixa aqui em cima Aí ela vai falar de quem que é isso De quem que é isso De quem que é isso Mas tá com cartinha Será que eu escondo a cartinha? Quer que eu dê? Daí a hora que ela vê Mas como assim, velho? Mano, mas vai tá aqui em cima aqui na minha estrela Não, assim? Aí ela vai falar de quem que é isso Então eu vou falar é seu Daí ela vai falar assim Eu achei É que então Fala aí que eu não sei se você tem a cor, tá ligado? O iluminador não tem cor Não tem cor? Eu tenho bem clarinho assim Isso, é isso Eu tô preocupada Eu tô tão preocupada O iluminador tá lá Deixou aqui pra machar Fala de iluminador Fala de iluminador E a cartinha Ah Eu gravei ele chegando todo mundo Meu irmão Tá aqui É? É E agora eu faço um olhando bem lindo É? Eu faço um olhando bem lindo Que é festa de dia Você que é um olhando bem lindo? Mas fica bem lindo isso Não, o cheiro é feio O que? O que é isso? O que é isso? Não sei O que? O que? O que? O que o que? Vê Faz de mim? Por que? Será que isso é impossível? Gente, estamos prontas Lindas, maravilhosas Yasmin já foi, porque a gente tava atrasada E ela é aniversariante Então ela que se foda Agora a gente vai se foda, porque a gente vai ter que ir no sol Andando, não vamos mais de carro Porque a gente perdeu a nossa leva E gente, meu cabelo ficou um arraso Gente, olha essa faz que luxo A Yasmin não tem muitos amigos, infelizmente Então só vem a gente Pente bar Olha o bar, gente, que chique Ali os pagode Daqui a pouco vai pro cá Camparelo, isso aqui é o quintal da Yasmin, viu? Lindo, lindo, lindo O que acontece no rolê? Olha a chiqueza do bagulho Olha quem tá aqui É vlog A Vitória Gente, olha aí Que delícia Oi, galera Você tá me gravando bem? Tô Eu sou a atriz principal dos vlogs Tô me viajando Diu pra Deus uma refeição Ele nos deu um banquete Ô, velho Ó, galera, toda comendo Olha que abração Ó Isso aí É discurso agora Tô bêbada Gente, é o seguinte Muito obrigada Eu tô muito feliz De você estar aqui Yasmin Meu amor Eu falo aqui Pela Milena Que tá lá em São Paulo Que tá lá em São Paulo Pra esse grupo de Panone E muito mais Pra essa equipe maravilhosa Que fez a carne Que não me deixa ficar sem cerveja na mão Bom, queria agradecer Todo mundo que veio aqui Na festa da minha Futura mulher Quero falar pra vocês Que eu tô muito alegre Muito feliz Por estar aqui Com vocês Você é a mulher da minha vida Que eu tô aqui por você Moro 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 Não sei Mas eu fundi O que você acha disso? Moro Ele tá achando que eu tô no botão Sabia que Você caga na minha Você manda te Você manda te Você Tá vermelhado Amigo Para, vai Para de pedir E para Meu amor Meu Deus Acabou Vai, tchau E beijar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Beijo no almoçado Tempo que tem Tô com a mão Pra, vai Já sabia Bom, é, tchau O seu bar A queda tem na minha O pé de baju Amor Que não sei Mas eu sou a minha vida Eu pela casa Ligou a TV Eu ouvi Você sussurrando Chorando baixinho Eu não vou te cair com ninguém Meu amor Você tem Minha palavra Gente, o Léo Não deixou eu sem cerveja Há um minuto Para aí, Léo Não, é o seguinte Tô falando sério agora Eu vou ver na sério Sério, né Sério, vai Sério, vai Lara Gostou da banda? Gostou? Não A banda é muito legal Deixou eu cantar Deixou a Lara cantar Top, top Demais Top é pop Lara escombe E o Light Sorocaba Vai, vai, vai Só É Eu tô muito feliz Que todo mundo veio aqui Muito obrigada Pai Muito obrigada Mãe Muito obrigada Aninha Mas eu tô Muito feliz Que todos vieram Lá de São Paulo Longe, né Longe 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 Adorei Tilara e Mafê Dormiram comigo Hoje Adega Adega A gente vai pra rua Hoje, Alex Eu pra rua Hoje Mileninha, né Vai, Milena Tá bom, gente Chega Agora sim Eu vou chegar 1,90 Esse sou eu Falando comigo Do futuro Eu vou chegar 1,90 Obrigada Zé 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 Aí Bateu, virou Com o Marcelo 02 Eu e Laura Vira o seu Vira o seu É Eu não vejo mais que isso A gente tá muito indo pro Mac Fala aí, Lô É isso Ela tá com a câmera Eu tô com a câmera Eu tô com a canchação da festa Tá dentro da samba É do Microsa É do Microsa Meu Ai, mano Ela gostou da piada, ó Mas quem me dera Eu sou o Márcio Fala aí de novo Se pá que eu sou o Márcio Eu sou o Márcio Eu sou o bagulho Eu tô levemente assustada agora Porque eu tô no carro E ela falou do Márcio Como se você fosse outra pessoa Tá ligado? Você falou Você que falou Estamos indo embora Tchau Tchau